A Cláudia diz que o Dirceu vive dizendo que você é o grande amor da vida dele. Olha, vou lhe dizer uma coisa, se ele me dissesse isso hoje, depois eu resolvi o problema que eu resolvi, que era o maior de minha vida, que era lhe encontrar, eu saberia muito bem a resposta em lhe dar. Qual resposta? Então vamos nos casar. Ah, mãe, você ama tanto o Dirceu, né? Amo sim, minha querida. Ele é o homem da minha vida. Então por que você não vai atrás dele? Fica com ele. Agora? Sim, senhora, dona do carro. Não é você que não deixa nada pra amanhã? É logo eu resolvi essa história, mãe. Mas isso não é hora de chegar na casa de ninguém assim, de supetão. Por que não? Vocês não têm intimidade? Além do mais, você escapa de encontrar com a original da Viviane. Isso é verdade. Então, mãe. Vai, mãe, tô louca pra ver você casar com o Dirceu. Eu não tô entendendo, dona do carro. A senhora quer que eu e a Angélica... Que vocês duas fiquem escondidas aqui em casa, no quarto que é de Plínio, que foi de vocês, até eu voltar, que eu tenho um assunto muito importante pra resolver lá fora. Eu não quero que, de jeito nenhum, nem Reginaldo, nem Viviane vejam vocês duas, por favor. Quando eu voltar, a gente retorna o nosso assunto de onde a gente parou. Obrigada, do carro. Mãe, assim, atrás da Aurélia e da Cícera, que a senhora vai, eu acho melhor a senhora esperar elas telefonarem e a gente tomar qualquer atitude. Não, não é atrás delas que eu vou, não. Embora eu saiba que eu deveria ir. Relaxa, mãe. A senhora não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei, meu filho, mas amanhã eu vou pedir desculpas à Aurélia não ter ficado do lado dela nesse momento tão difícil, não é? Amanhã. Oi. Será que você tá aqui fora já? Então tá, meu filho, peça pra ele me esperar, que eu vou lá em cima trocar a roupa e vou dar uma espiadinha em Bianca pra ver se tá tudo bem. Eu acabei de colocar o termômetro, ela não tá mais com febre. Deus é pai. Vamos sair. Vamos. Se por acaso ela voltar a ter febre ou acordar me chamando, vocês me telefonam, hein? Eu venho voando. Anzinha, não vai acontecer nada, vai tranquila, tá? Vai cuidar da sua escuta. Do Carmo, desculpe eu me meter, mas... Será que não seria melhor ao invés de sair, você aproveitar que a Bianca tá dormindo e descansar um pouco? Deve tá exato. Eu tô mesmo, minha filha, mas é exatamente por isso que eu vou sair, porque às vezes a vida dá um nó tão apertado, mas tão cego que até pra mim fica difícil desatar. E nessas horas eu preciso demais de uma pessoa, não é? E é exatamente atrás dessa pessoa que eu tô indo. Me diga que você vai encontrar. Isabel te contar tudo, foi ela que me deu a ideia. Qualquer coisa vocês me chamem, tá bom? Dá um beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus. Me telefone, pelo amor de Deus, hein? Boa sorte, mãe. Obrigada. Obrigada. O que eu tenho que fazer para fazer para que você me amarei? O que eu tenho que fazer para que você me amarei? O que eu faço quando a luz me arraça? O que eu tenho que fazer para que você me amarei? O que eu tenho que fazer para que você me amarei? O que eu tenho que fazer quando é tudo over? Graças a Deus, ela ainda tá dormindo. Mas que susto que ela deu. Ela tá novinha pra ter uma crise nervosa. Mas ela vai ficar bem. Beleza? Bom, que noite agitada, hein? É, porque ainda teve o caso com o Chauninha, né? Bom, e a coitada da nossa mãe que tava com a Bianca foi a primeira vez que a menina tava passando mal, né? Ela foi a dona Maria do carro, né? Mas o que foi que aconteceu, afinal? É estranho que... Afinal de contas, o que a Bianca tava fazendo aqui nessa hora? É, uma longa história, mas só minha mãe que pode lhe contar. Ela tem que dar uma sarita. Ó, eu aposto que é ela querendo saber da neta. Alô. Galera, é a Aurélia no telefone e parece que não é trote. O Chaolin levou mesmo um tiro. Mas a notícia boa é que ele não morreu. A noite toda no tapete como dois adolescentes. Tirceu? 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 Tem alguém tocando a campainha? Deve estar no banho. Tirceu? Tirceu? Eu vou ter que abrir essa porta. Olá.